Mano, se você tirar a parte que ele dava crack pra todo mundo... É, uma pequena parte, né? Se você tirar essa parte, cara... Mano, o Silco era da hora. Eu gosto do Silco. Eu gosto do Silco, eu gosto do personagem do Silco. Bem-vindos à segunda temporada de BDV Podcast. Isso mesmo, segunda temporada. É isso mesmo que você escutou, Vadia. Segunda temporada. Quem esperaria que este programa é de merda? Teria duas temporadas, não é mesmo? Pois é, mas como sempre eu estou aqui com o CB? Cara, hoje pela primeira vez. A gente já vê que a gente está renovando o programa quando a gente não vai falar sobre um desenho japonês. Nem vietnamita, na verdade. Francês, se não estou enganado. Ida. Olá a todos. É, faz quase dois meses que a gente não grava. Pois é. Nosso estoque está fora de controle. Tanto é que a gente passou... Já faz... Desde o final do ano passado que a gente não grava um programa. Mas vocês não... Mas tinha episódio novo toda semana pra vocês. O gerente está louco. Acabou o estoque de episódios. Cara, é muito duro. Sinceramente, cara. Mano, tipo... Eu me sinto renovado, assim. Depois dessas pequenas feriazinhas que a gente tirou, cara. Essa pequena pausa. Eu nem me lembro mais como é que se faz isso, cara. Sério. Mas eu me sinto renovado. Estou mais ou menos empolgado, assim, pra gravar de novo, assim. Quem sabe. Quem sabe dessa vez dê certo. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe, não. Bom, mas... É... Cara, o nosso primeiro intuito com essa segunda temporada era virar toda essa merda de ponta cabeça. Não, quer dizer... Merda não. Porque eu não vou mais falar palavrão, cara. É isso. Eu quero testar uma coisa. Eu quero ver se o YouTube tá nos dando soft block. Soft ban por causa que a gente fala muito palavrão, cara. Então, tipo, ó. Tentar maneirar nessa coisa. Eu vou censurar, provavelmente. Eu vou tentar, pelo menos. Mas... Coisa de porno. Então, o nosso objetivo era, primeiro, era, tipo, virar tudo de ponta cabeça e mudar tudo no podcast. Era pra ter imagem. Era pra gente gravar. Mas, bom, acabou não dando certo. Acabou continuando sendo a mesma merda. Mas... É isso, velho. A gente continuou sendo a mesma coisa, velho. É. Mas a gente tirou férias. Mas... Pelo menos. Bom... Assunto de hoje. Arcane. Então, por favor, CBD, a descrição. Sinopse. Ah, se você me permite apresentar o programa de hoje, como eu sou o nerdola master de League of Legends aqui nessa mesa. Tô viciado. Bem viciadinho, assim. No mínimo 20 partidas por dia. E no prata, né? Mas, cara, Arcane. Eu vou tentar não dar uma sinopse tão cagada, porque eu pesquisei, ok, Vadias? Eita. Não pode falar palavrão. Ô, porra. Ah, vai pro inferno. Vou falar mais pro inferno, fio. Não, eu vou ficar calado. Não, não. Vou censurar tudo. Vou cortar tudo, moleque. Nossa, boa sorte. Mas, então. Basicamente, dois mil anos atrás, no universo de League of Legends, ocorreu uma guerra chamada Guerra Única. Onde vários magos tinham um poder destrutivo incrível. A partir dessa guerra, nasceu uma cidade de Piltover, que é uma cidade que evita bastante magia e foca bastante no seu desenvolvimento tecnológico. E hoje em dia é uma cidade de steampunk. Dentro dessa cidade, a gente tem um menininho muito... muito legal chamado Jace. Quando ele era criança, ele tava lá, de boa, na Montanha Nevada morrendo com a mãe dele. E aí apareceu um mago, que nunca mais foi visto na série, mas, enfim, apareceu um mago. Assim, não, tipo, nenhum mago foi mais visto na série inteira, tá ligado? Não, apareceu durante 0.5 primeiros segundos. E é, tipo, completamente todo o plot da história. Né. Cara, indo atrás de magia e, tipo, foda-se. Nossa, não dá pra não falar a palavra. É, então. É impossível. Esquece, esquece essa ideia de censurar. Eu não vou conseguir, não. Então, eu tava na semana da Preference porque eu sabia que não ia durar 5 segundos nisso. Ó, vou tentar, vou tentar. Eu não sei falar, eu não sei falar sem isso, cara. Ah, você pode, você pode gastar, tipo, o dobro do tipo de edição pra cortar isso. Não, não, não. Eu dispenso. Só o episódio de Persona já foi duro. Sim, sim, ó. Mas, então, continuando aqui. O Jace, ele cresceu. E, em vez de seguir uma profissão comum, ele resolveu ser inventor e fazer umas bugigangas lá. E ele é meio que obcecado por fazer... Por misturar tecnologia com magia. É, a partir disso, tipo, ele obviamente não pode fazer isso pelas leis de Piltover. E aí, ele vai pro Submundo, que é... Não é conhecido como Zaun na série, mas eu vou chamar de Zaun porque, foda-se. E aí, ele vai conseguir uma espécie legal lá. E aí, ele acaba trombando com um menininho chamado Echo. Que é da Subferia, lembrei. Que, tipo, vê o menininho rico e fala pros amiguinhos bandidos dele. Ah, vai assaltar o cara rico? Por que não? Lá na puta que pariu. Aí, essa trupe de crianças vai tentar assaltar um prédio do menininho rico. Explode um cristal. É... Quase matam a galera. E... Cara, Arkane começa aí. É basicamente a menininha cabelosa fazendo merda atrás de merda atrás de merda que dá plot pra série. Cara, é incrível como se... Como se existisse terapia em Arkane... Não. Não existiria Arkane. Não existiria a série, tá ligado? Tipo, mano, seria Jinx, Sam da cabeça, tá ligado? Você senta a pirada e, tipo, pronto. Acabou. Acabou a série, tá ligado? Sobe os créditos. Tipo, a série inteira é só uma gravação da terapia da Jinx. Falando com o psicólogo, cara. Eu assistia completamente. Quer dizer, não que não tenham outros personagens que precisem de uma terapiazinha, né? Como é que tá assistindo? Silco. Desculpa. É. Passa o pano pro silco, hein? Nossa, se você passar pano pro silco, mano... Eu passo 100% pano pro silco, cara. Nossa senhora. Tipo, mano, se você tirar a parte... Vamos deixar isso pra depois. Vamos deixar isso pra depois, não. Isso aí já tá no assunto aqui, cara. Tá do seu cu, então. Mano, se você tirar a parte que ele dava crack pra todo mundo... É, uma pequena parte, né? Se você tirar essa parte, cara... Mano, o silco era da hora. Eu gosto do silco. Eu gosto do silco, eu gosto do personagem do silco, eu gosto do... Cara, eu passo o pano pro silco. Tirando o fato que ele criou uma psicopata. Cara, mano, quando o silco morreu, eu chorei. Caralho, que deu um spoiler. Bom, depois disso, tá... Caralho, o fio! Costumaram observar, então, divirtam-se. Ah, foda-se. Você vai falar pra ter concentração índice, é mais pau no cu, foda-se foder, viu? Bom, você clicou nesse vídeo, você tava preparado. Mas o silco é um filho da puta, irmão. O leque matou meio mundo, deu crack pra todo mundo, e quase matou os barão da química lá só porque ele quis. Só porque ele tava de férias, assim, e ele quis quase matar todo mundo. Passei pano, passei pano, passei todos os panos existentes, cara. Meu Deus. Assim, vamos falar de vez. Eu tava pra se entender porque os personagens fazem o que eles fazem, pelo menos grande parte do tempo, sei lá. Tem alguns negócios que eu fico meio tipo, porra, vai tomar no seu cu, até te entendo mas caralho. Eu entendo. Não quer dizer que eu não acho que o silco fez merda. Muita merda. Muita merda. Pra começar com o soro lá do Venom, não sei se eu... O soro da DC lá, o soro do Bane. É o crack de conversa. O crack de chimer. A porra do crack lá, bizarro. Aí o fato que ele simplesmente criou uma psicopata. Tá dando eco no seu áudio, você vê. Tá, bem como. Segundo é que ele criou uma psicopata na forma da Jinx. Fora o assanduíto meio estranho que ele tem com a Jinx. É, eu achei bem estranho. Achei bem esquisitinho assim, sabe? O crack saiu. E o crack morreu. O crack decidiu sair, tá bom. O crack é o quarto participante não oficial aqui no EDV. Não, cara, eu sou Batman. Bom. Cara, ninguém sabe. Chama o crack de volta aí. Nossa, que saco. Nossa, cara. Mano, mas então. Mano, a relação... A relação deles é muito esquisita, cara. Eu, tipo... Cara, por algum motivo me passou muito uma vibe assim, meio Violet Major, cara. Pior. É. É esquisitinho. Ah, não. Tipo, eu acho, mano... Não, eu acho menos pior que o Violet Major, cara. Tipo, assim... Cara... Só parece que eles são muito... Mano, eu não vou dizer que é pior que o Violet Major, porque eu mato outro, né? Tem isso. Eu acho que é um ponto relevante a se considerar. E o Major não é um sociopata. E a Violet também não. Mas eu não acho tão ruim. Ah, do Violet, do Silco. Para que eu era shippando, né? Isso aí eu não vou nem comentar. Ah, não. Mano, mas cara, isso é muito estranho. Não, tipo... Eu vejo, assim, tá ligado? Que é meio esquisito, cara. Mas, tipo, mano... Assim, se shippar, cara... Não, não. Isso é muito estranho. Tipo... Ah, foda-se. Mano, assim, eu acho que eles passaram bem a ideia do relacionamento ser, tipo, um negócio estranho, mas sem, tipo, o fanservice que eles podiam ter colocado, mas eles tiveram senso pra não colocar, sabe? Eles conseguiram se restringir, assim, do tipo... Tá, já deu, né? Já passou uma ideia. Mas eu acho que ficou ok, assim, dentro da legalidade. É. Cara, bora... Vamos fazer uma parte técnica aí. Vamos fazer uma parte técnica, tá faltando, né? Vamos começar com essa animação impecável. Lá pra... Não é impecável, mas, tipo, é muito boa. Muito, muito boa. Muito, muito boa. Muito, muito boa. Tipo, tem umas... Mano, muito boa. Muito boa. Mas, tipo, mano, a animação feita em 3D e tal, os pá... Mano, curto muito o estilo da modelagem dos personagens. Muito da... Bem original também. Tem alguns momentos que... Sei lá, não sei se é porque eu tô acostumado com algumas coisas, mas, tipo, dá pra ver, tipo... É um negócio que, em jogo, seria se... Se diria que, tipo, caiu a taxa de frame, assim, tá ligado? Algumas coisas, né? Ah, mas eu acho que tem uns momentos de... Que é, tipo, muito boa. Não necessariamente a animação, mas, tipo, a ideia que eles tiveram por trás. Mas, tipo, aquele... Aquela hora que a Jinx tá, tipo, meio que discutindo com o Silco e, tipo, que ela tá meio que... Não é um laboratório, mas, tipo, que ela tá mexendo em alguma bugigã e, tipo, ela fica meio que se teleportando, assim. Cara, eu achei aquela cena genial. Eu achei muito boa. Não sei. Tem muita parte... Não sei por quê. Tem muita parte da animação que eu acho... Também achei muito boa. Arcane, surpreendentemente, tendo em mente com o material básico que eles têm, Tipo, é muito inteligente. Tipo... A Lorde League of Legends. Eu acho que eu acho muito inteligente, né? Tem uma coisa que eu vou abordar um pouco mais depois, né? Tipo, eu acho que é muito... Eles têm umas sacadas muito boas, assim. Mano, fala... Eu vou entrar um pouco mais na parte visual. Posso falar o comentário que você falou agora? Que... Cara, é impressionante a parte que eles fizeram aqui. Não é até que demorou tanto pra desenvolver. Porque, tipo... De, sei lá, uns quatro anos atrás. A Lorde LoL era uma bosta, tá ligado? Tem os personagens até hoje. Tem, tipo... Tem um personagem que se chama Chaco. Ele é um palhaço que mata as pessoas de rir. É isso. A Lorde... É literalmente... Tem duas minhas. A Lorde. Mas, tipo... De uns anos pra cá, eles vêm fazendo mudanças na Lorde. Deixando tudo melhor. E eles fizeram... Tipo... Absolutamente tudo. 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 Pra, tipo... Os personagens que já existem... Tipo... Fazer sentido eles hoje com o contexto que a Arcane deu. Tipo... Até, sei lá... O nome da metralhadora da Jinx é Poupou. Que faz referência ao nome dela ser Powder. Sabe? Tem uns bagulhos assim que é bizarro. Que eles fizeram pra encaixar tudo. Mano... É que é duro, né? É porque, mano... League of Legends, cara... Começou muito como um jogo de... Incel. Começou como mod pra comer de conversa. Cara... Cara... Começou muito como um jogo pra... Nerdola. Só que hoje em dia é um... Arcane. Tipo... Mano... Uma puta crítica social. Foda-se. Tipo... Foda-se. Tá ligado? Tipo... Mano... Tipo... Mano... Cresceu muito. Tá ligado? Acho que é essa questão. E aí, tipo... Sei lá... A vai que antes... Tipo... No LOL ela é tipo... Mó bonequinha Barbie. Tá ligado? Aí, tipo... Em Arcane ela vira tipo... Mó... Bruta. Tá ligado? Fica... Mano... Não sei. Não sei. Porque, tipo... No LOL eu sei que tem umas falas... Tipo... Mostra um pouco do personagem. Não sei como é que era. Porque eu não joguei em LOL. Ela é bem, tipo... Porradeira. Mas... Realmente no Arcane, mais ainda. A Jinx no LOL antes era tipo... Só uma rebelde sem causa, sabe? Ela era louca. Divertida. E ela saía tirando em tudo. Aí, em Arcane é Crise. Eu lembro de uma música de LOL que ela... Que ela era... Eu lembro de uma música de LOL que tinha ela. É, chamada Get Jinx. Tem uma cena que ela aparece cantando essa música de LOL. Inclusive. Ah, é... Não, peraí. Falando de música, mano. Caralho. É, a miséria. Ah... Ah, a miséria. Todo mundo quer ser meu inimigo. Impressionante como todo mundo... Que ia ser meu inimigo, cara. É impressionante. Caralho. Voltando ao meu ponto. É, depois de fazer o treinador. Imagina escutar Imagine Dragons em pleno 2022. Voltando ao meu ponto. Tipo, tem muita parte da... Da parte visual, assim, que é... Inclui um pouco da animação que eu achei interessante, que é... Por exemplo, tem o... É logo no começo, assim. Que quando eles estão fazendo roubo na Cidade Alta, tá ligado? Uhum. Tem uns momentos, tipo, que eles mudam a câmera pra perspectiva mais baixa. Pra olhar pro pessoal... Pros quatro ladrões lá. Por minha... Da vai lá. Sim, sim. E você vê, tipo, com uma... Essas... Desde o começo, tá ligado? Foi com uma puta de uma câmera tremida. Tipo, filme de ação dos anos 2000. Final dos anos 2000, assim. Não te vi, pera aí. Tipo, que é... Tipo, até agora eu não saquei 5% porque isso era aquilo. Tipo, dá um efeito meio... Como se alguém estivesse olhando como... Segura. É, tipo, uma sensação de quem tá... De quem é do... 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 Da cidade lá, como eles estão vendo. É, dá uma perspectiva menos... Mais, tipo, que você tá no local. É que geralmente eu não gosto muito de câmera tremida, porque... Filme de ação dos anos 2000, assim, o Zulot é morrer. Ah, é que pra mim a câmera passa a sensação, tipo... Eles eram da... Da favela, assim. E agora eles estão no topo do mundo, entre aspas, sabe? Por isso que essa câmera é de baixo. Tipo, eles estão do lado de cima agora. Não, não, eu tô falando, é... Só que... Na cena que mudou um pouco lá, fica mais perfeita, tipo, a câmera tremida. Tá, tá. Só, é difícil de explicar. Cara, mas é que... Toda a direção de Arkane, cara... É muito boa. É muito, muito boa. Muito boa, cara. Tipo, toda... Todo o timing, assim, da... Da série é muito boa, tá ligado? Porque, tipo... Acho que... Muito problema com, sei lá, de anime, manga, essas coisas, tá ligado? Aqui, mano, cara, não tem um timing muito bom, tá ligado? Eles tentam, tipo, sei lá, explicar cada cenazinha, tá ligado? Só que quando você tá contando a minha história, tá ligado? Você não precisa preencher todos os buracos, tá ligado? Às vezes você pode deixar só subjetivo assim, tá ligado? E a própria mente, quem tá assistindo, já completa, tá ligado? E a Arkane sabe fazer isso muito bem, tá ligado? Tem umas coisas que, tipo, você pensa... Que você pensa, cara, seria muito estranho se, sei lá... Sei lá, eles colocassem uma cena... Ah, tá, sei lá, não vou conseguir lembrar agora nada de cabeça, mas, tipo... Seria muito estranho se eles, sei lá... Se explicassem a cena, tipo... Passo por passo, tá ligado? Só que, tipo, eles entendem que, tipo, tá bom... A gente não precisa mostrar tudo... A gente pode, sei lá, deixar só metade que o resto... Quem tá assistindo entende o que aconteceu, ou, tipo... Tem umas coisas outras que eu acho que... Essa abordagem eu acho que ela é boa, mas tem uma coisa outra que eu fiquei, tipo, meio... É... Principalmente a Jinx, que parece que ela teleporta, não é possível... Ela tá em toda parte, em todo momento importante... Sim, isso é um fato... Quer dizer, depois que ela usa a... A... O LSD lá, bolado... Tipo... Eu aceito, eu simplesmente aceito, porque aquela porra... Não, porque assim... Ela tá, tipo... Ela tá na Cidade Baixa... Aí... Tá fazendo uma Cidade Baixa lá... Hum... Aí, no final do episódio, ela vai lá e sequência a Kate... Ah, sim, ela pode, tá ligado... Ela tá comparando a Cidade Alta... Aí ela joga na Cidade Baixa... Há tempo de estar atrás da... Da estátua lá do... Do Vance, esqueci o nome dele... Que o Silco tá lá, tipo... Discutindo lá com a estátua... Cara, ela tá em todo lugar, tá ligado... Isso que tava com um monte de barricada em Piu Toba... Não podia entrar, não podia sair ninguém... Ela só... Vá, puta, ligado... Eu fiquei, tipo, meio... Caralho, ela só é porta, não é possível... Mas... Uma coisa que o Phil tinha falado... É que... Não necessariamente o que ele tinha falado... Mas, enfim... Que eu achei muito legal que você não precisa ter visto absolutamente nada relacionado A LOL pra... Pra entender... Tipo... É isso aí, é verdade... Mano, não... Arcane... Arcane é, tipo... É... É tipo aquelas propagandas do YouTube, tá ligado... Tipo... De Rise of Kingdom, tá ligado... Que você vê a propaganda e, tipo... Tem uma puta de uma guerra muito louca, assim... Acontecendo, tá ligado... Só que aí você vai ver o jogo de verdade... É só... Sei lá... Tipo... Um... Fazenda feita... Eu queria dizer que é muito decepcionante... Se ele é pra, tipo, uma cinemática... Ou pra Arcane, assim... E depois você joga LOL... Você vê uma gameplay de LOL... É decepcionante, cara... Jô... Eu meio admitir isso, mas... Tô voltando pra animação... Pra ver se a gente consegue também ser errado nisso... Eu gosto que eles mexem um pouco... Com o estilo de animação de vez em quando... Por exemplo... Sabe a luta da... Da Jinx contra o molequinho lá? O molequinho cresceu... Nossa... Ou... Aquela cena ficou muito boa... Aquela cena ficou muito bem feita... Cara... Nossa... Muito boa... Tipo... Foi incrível... Impressionante, assim... É tipo... É difícil explicar, né... Mas, tipo, é... É muito bem construída... Uhum... É... Só tem o Criticino depois... Que é... Caralho... Ela... A Jinx contra aqueles... Vagalumizinho lá... Tipo... Matou todos os policiais da ponte... A granada... Que tá tipo a um metro dela... E do é... E um dos dois morre... Cara... Essa... Pra mim... É literalmente a pior parte de Arcane... Porque... Quem é campeão de League of Legends... Não pode morrer... Todo mundo morre... Menos os campeões... Porque ele não pode morrer... Porque ele tá no jogo... Tá ligado? Você sabe que ele vai sobreviver... É... Tipo, é... Não só... Eles... Eles... Eles sobrevivem... Como eles ficam... Intactos... Praticamente... Não, depois daquela granada... Das borboletas... A Casey saiu com um arranhão... O Marcos perdeu um braço... E morreu... Não, tipo... Não... Os policiais da post... Vagalumezinho... Aqueles vagalumes... Ficam pro caralho... Matou todo mundo... A granada... Não matou os dois... Que granada merda... Dois... 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 Três pessoas morrem... Quero te falar... Eram importantes pra história... Crianças... Duas crianças... Um moleque morreu empalado... Caramba... Não... Os dois morreram por causa do... Do detrito... Não, mas... O moleque foi empalado... Voou um cano na cara dele, velho... Não, não foi na cara... Não cheio... Você entendeu a ideia... Tipo, ele começa muito bem assim... E tipo, continua até... Porque tem... Tipo, muito personagem que aparece... Realmente bastante... Tipo, também morre assim... Caralho... Mas, caralho... Tipo, porra... A série começa muito forte... Tipo, porra... Tem peso... Aí a granada... Porra... O Echo sai, tipo... Com uma perna meio fodida... E a Jin quase morre... Mas, tipo... Não dá pra você ver... Por que que ela tá morrendo... Uhum... Porque, tipo... Ela tá, tipo... Vou... Linguajar isso aí... Mas ela tá com o fechado, tá ligado? Tipo, não tá com... Sim, sim... Sabe? Não tá, tipo... Não virou, tipo... Um porco espinho destilhado... Vé, mas como jogador de LOL, assim... Tipo, eu pensei que ia ser um negócio... Muito mais family friendly do que foi... Eu achei que... Não exatamente assim... Uma história Disney... Mas ia ser, tipo... Pesadinha no limite... Sabe? Tipo, LOL sempre foi um jogo... Family friendly... Entre aspas... O máximo que tinha era... Sei lá... Uma personagem lançada uns 4 anos atrás... Falar merda... Tipo, esse era o... Auge... Aí... Aí agora... Qual era aquela... Agora tem uma que é a Hell... Que a cada duas frases... Aquela personagem lá... Três são... Foda-se isso... Foda-se aquilo... Foda-se tal coisa... Não tem uma personagem lá... Que só fala coisa suja... Ah, é, é... Provavelmente... Tipo, coisa com duplo sentido... Os negócios tipo... Ah, isso é muito grande... Eu gosto de assistir... E por aí... Mas faz sentido... Faz sentido... Enfim... História pra outro dia... Mas, cara... Eu achei que ia ser Family Friend... Primeiro até o episódio 3... Depois até o episódio 5... Porque o episódio 5... É uma putaria sem fim... Cara... Qual era o episódio 5? Cara... Episódio 5... É o que a... Kate e a Viper vão... Pra um puteiro... O Victor... Ah... Tá quase morrendo... Nossa... E o Jesse tá trepando... Enquanto isso... É... É... É muito... É muito bom, Daniel... Pô... O Victor tá lá... Tá tipo... Estupiando... Assim, na mesa... Aí corta... É isso, Arkane... Não... Não, mano... Mas, mano... Essa é a parte... Que eu acho brilhante... Da direção, tá ligado? Porque, mano... Ó... Tá bom... Mano, é porque... O Arkane... Arkane... Ah, não consigo falar... Arquinha durante... Tipo... A série inteira, tá ligado? É tipo... Literalmente só traçando paralelos, tá ligado? É tipo... Mano... De uma certa forma muito simples, tá ligado? Só que muito efetiva, tá ligado? Isso... Isso você vê... O próprio Piltover... E tipo... A cidade de baixo lá, tá ligado? Tipo... Tá ligado? E aí, tipo... Tem a cena... Que vocês falaram agora... Do Jayce lá... Tipo... Caralho... Cara... O Jayce e o Victor, tá ligado? Mano... O Victor... Paixão pela... Cara... Ciência, cara... E o Jayce lá... Já se afastando da ciência... E tipo... Mano... Politicagens... E... Né... Assim... Sexo... Falando pra abordar isso... Que tipo... Das minhas transições... É tipo... Três tópicos falando sobre isso... Só vai... Assim... Aliás... O episódio... Tipo... Pelo menos tipo... Na parte estrutural... Assim... O meu favorito é o penúltimo... Que é o água e óleo... Porque... Ainda mais que a Kanye... Tipo... O episódio é construído essencialmente em oposição... O episódio... É... Até pelo próprio título... Até pelo próprio título... Até pelo próprio título do episódio... É o água e óleo... Já começa com isso... Tipo... Porra... Episódio... Episódio 8... Se não to enganado... Tipo... Cheio de... Posição... Primeiro... Os mais óbvios... É... Tipo... 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 A Viad... A Viad... A Kate... Pela cama da Kate... Tá ligado... Deitada... Formula Mica é tipo... Yin e Yang... Se aproximar da outra... Da outra coisa... Que é numérica... Nossa... Que bosta... Nossa... Desnecessário... Quebrou... Quebrou a teoria aqui... Tipo... Não... Porque tipo... Naquela cena... Tipo... Além do oposto lá... Dos... Posição social... Caralho... A Kate só usa... Praticamente azul... Ou tipo... Tom de roxo... Ela vai com rosa... Barra vermelha... Já começa com a parte cromática... Isso aí também... Aí também tem oposição... Tipo... Da Kate... Da... Da Viad... Tá tipo... Na Cidade Alta... Lá com... Tendo... Conversa lá com a Kate... E a Jinx... Lá no laboratório do cientista... Pô... Nossa... Mas na moral... A tensão sexual... Entre a Vi e a Kate... Lincara... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Cara... Já tava... Mano... Pro final da série... Eu já tava falando... Pelo amor de Deus... Se peguem... Eu não aguento mais isso... Não... Eu ainda... Tipo... Tá chegando lá... Mas... Se... Espero... Eu realmente espero que ele se desenvolveu um pouquinho mais... Tá tipo... Tá faltando tipo o toque final ainda pra mim... Mas eu... Aí outra coisa nesse episódio... É a oposição entre a... Da conselheira lá... Que pega o Jayce... E a mãe dela... Hum... Ataca mais outra... Cara... Rapidinho... Desculpa te cortar... Mas aquela cena da mãe dela... Saindo da banheira... O que foi aquilo... Nossa... Cara... Nossa... Eu não sabia o que estava acontecendo ali... Mas pode continuar... Não... Não... Tipo... É... Esse episódio foi tipo... Um que eu... Realmente achei... Puta... Tipo... Mas também né... Achei tipo... Realmente ficou bom assim... Nada... Nada tipo... Boa... Demora pra se sacar... Mas tipo... Achei tipo... Muito bom... Bem construído assim... Então tipo... É muito simples... Tá ligado... É isso que eu gosto... Tá ligado... Cara... É uma ideia simples... Tá ligado... Construída... De uma forma simples... Tá ligado... Só que tipo... Mano... De uma certa forma... Ele passa muita profundidade... Assim... Tá ligado... Fora que também tem as outras... As 50... Tipo... Diferenças que tem né... As paraleiras... Por exemplo... No começo do... Terceiro episódio né... Tem... Dá pra se... Tem... Tipo... O próprio show não faz questão de me esconder... Tipo... Tem um paralelo... Que é tipo... As crianças... As crianças... Vender... Tipo... Segurando a porta... Tá ligado... Com os capangas do Silco... E os dois idiotas lá na torre... Segurando os guardas... E no começo da série... O Victor... E o Jace... E o Jace... São idiotas... Ah... Eles só queriam salvar o mundo... Cara... Não... Eles... Não... Não entendo... Mas eles são idiotas... Porra... Acabei de explodir um prédio... Porque um negócio... Deu errado... Bora fazer um reator... Com isso... No meio da academia... Por que não? Funcionou não... Cara... É... Se tivesse dado errado... Ele ia ser... Cara... Se deu certo... Se deu certo... Ó... Ida... Acho que falaram na série... Cara... Mas... Mano... O que é a verdade... A não ser... A não ser... A história contada pelos vencedores... Nossa... Filhou... É isso, cara... E se deu certo... Cara... Mano... Eles estavam lá... Tipo... Um erro... Um erro de conta... De virar o pior desastre... Na história de Piltover... Mano... Ó... Com todo respeito... Cara... Primeiro ou segundo episódio... O Jay estava à beira de se... Não vou falar... Se não... Tomo o boicot de três plataformas diferentes... O... O Victor já estava quase morrendo... O que eles tinham a perder? Me fala... Nada... Não potencialmente explodir a academia inteira... Que esse... Não... Não... O que eu entendo... Eu até concordo nesse tomar risco... Mas não quando você está, tipo... Numa sala... Sem proteção nenhuma contra explosão... No meio de uma cidade... É pelo bem da ciência... Tem diferença entre tomar risco... E ser idiota... Para eles saberem o que eles estavam fazendo... Tá bom... Eu vou passar o pano aqui... Para o Jayce e para o Victor... Cara... Eu passo o pano para o Victor... Para o Jayce... Não gosto do Jayce... Cara... Eu gosto do Jayce... Eu não gosto muito dele... Mas eu entendo pra caralho... Eu entendo do Jayce... Mas tipo... É... Eu fiquei... Eu realmente... Eu fiquei muito... Aliás... É um outro tema que... Recorre... Pelo menos na parte inicial do programa... Que é... Do... Do show... Que é... Arrogância... Partos... Tá ligado... Arrogância me estoura com desespero... Que é um dos guardas lá de Piltover... Não tinha tipo... Uma velha... Uma guarda mais velha... Que tava tipo... Ajudando a... Tinha o trato lá com o Vendor... Tinha o guarda... Que tava acompanhando ela... Sim, sim... Aqui é o Keith... Ele acusa os caras de Piltover de arrogância... Que em parte não tá... Simplesmente errado... Mas tipo... Ele tava sendo arrogante pra caramba... No tempo... Aí também tem a porra da arrogância... Do... Tanto o Victor... Do Jace... Tá ligado... Tipo... Porra... Nós sabemos o melhor que o pessoal da academia... É tudo bandivério... Não sabe porra nenhuma... É... Cara... Falando... Eu acho que é muito bom a gente falar sobre o Heimer... Nesse momento... Que eu amo e odeio o Heimer ao mesmo tempo... Tipo... Eu sei que ele tá certo... Ao mesmo tempo que eu quero discordar dele... A todo momento... Ah... Mano... Não sei... Ó... Eu acho que no começo... Ele é muito... Tipo... Caraca... Velho Boomer... Sim... Desgraçado... Tá ligado... Mas tipo... Mano... Eu... Mano... Eu fiquei com muita dó... Quando eles puxaram ele do... Ali meu coração quebrou... Sei lá... Mas tipo... Tipo... Eu sei... Eu acho que no começo... Ele tá muito velho... O Boomer... Assim... Tá ligado... Mas tipo... Mano... Depois... Mais pra frente... Você fica... Tá bom... Um pouquinho de razão... Só que tipo... Eu não acho que deveria ser completamente ele... Deveria ser tipo... Uma média... Assim... Eu... Porque o... O Jayce também... No final... O cara tá... Começando a ficar peradão... Assim... Eu tava... Eu tava tipo... Achando que ele tava sendo cauteloso... Tá dando eco de novo... CB... Toma cuidado... Eu tô achando que ele tava sendo cauteloso até demais... No começo também... Só que eu também tava vendo muito pontos dele... Porque... Aquelas bolinhas... Ela tinha acabado de demolir um prédio... É... É um... Uma das bolinhas... Fora que ele tava no começo da pesquisa ainda... Então provavelmente aquela não era... Mais potente que podia ser... Tanto é que a gente vê depois... Somessa a isso... O fato que ele tava vivo... Quando deu a merda da guerra... E que ele disse que o núcleo Hextech... Tinha exatamente o formato do que causou a guerra... Aí ele ficou... Tipo... Porra, tá ligado? Fica assim... É que eu... Tenho um pouco mais de bagagem com o universo ficcional... A maioria dos universos ficcionais... Quando tem magia... Geralmente tem coisa com a magia, tá ligado? Ou tipo... Ela é forte pra caralho... Tipo... Se fizer merda... Acabou? Justo... Tem sempre tipo alguma coisa... E sempre tipo... O pessoal que fica... Não, tem que usar... Tem que usar... Tem que usar... Ou essa pessoa tem coisa na mala... Ou ela vai fazer muita merda... Cara... É que... Eventualmente já é tentador... Você usar... A magia pra benefício próprio... Tipo... No início eles só queriam... O Jason Victoria... Eles eram os últimos românticos sociais... Assim... Eles só queriam ajudar o povo... Aí... Não... Essa coisa... Eu tava pensando tipo... Eles falam... Não, vamos usar isso pra ajudar o povo... Eu tava pensando... Não... Você tem uma fonte... Gigantesca de energia... É... Que reage... Pode reagir violentamente... Pensa por 5 segundos as aplicações que isso tem... Fora a Desfera Civil... Aí passou 5 episódios... Então e se a gente fizesse arma... Com o Hextech... Tipo do nada... Assim... Não, não... Mas não façam armas... Então o que é esse martelo aí... Essas duas luvas gigantescas... Ah, essa luva pra ajudar na mineração... Para meter a porrada na cara de alguém... Não... Não... Mesmo os Rex Portais, tá ligado? Mano... Constrói um aqui... Faz umas maracutaia, velho... Você tem um mecanismo pra disparar... Pra disparar arma... Você atira no portal... Sai pelo outro... Pum... Tipo... É... Eu posso até entender... Como é... Os Portais... Mas tipo... Eu fico... Caralho, velho... Tipo... É... Eu fico frustrado, tá ligado? Que eu entendo eles... Mas... Fora que no final não ajudou ninguém... Assim... Se ajudou a deixar a Pyotover mais rica... Pyotover entenda como conselho... Zaun continua se fodendo... Porque Zaun se fode... Por 9 episódios seguidos... E ele não ajudou nem o próprio Victor, né? Que... Só serviu pra perder assistente... Coitada... Ô... Nossa... Que bolado... Foi sede aqui, mano... É... Mas... É só... Mas eu passo pano pro Victor... Eu vou passar também... Caralho... Você tá ficando... Você tem muito pano na manga, né? O cara... Passou na loja... Tem muito pano, cara... É... Cara... Eu passei... Passei assim no farol... Tava vendendo... Cara... Mano... Três pano por dez... Já me meti um cinquentão... Que isso... Já... Tô com bastante pano... Agordando já a parte... É... A gente tá falando desse tópico de armamento... Que é um problema que eu tenho com... O universo stick punk, tipo, geral... Não é só isso aí... Eu fico... Caralho... Tecnologia avançada... Caralho... Tem aeronave... Tem... Sei lá... Aí eu vejo, tipo... O rifle que a guarda tá usando... Tá ligado? Eu fico... Caralho... Tá tipo... É... Fica assim... É que vocês não devem ter prestado atenção nisso... Mas eles usam, tipo... Uma... Arma por alavanca... Tipo, de cowboy, tá ligado? O nível que eles têm, velho... Já deviam estar usando isso, velho... É mesmo lá no que eles usam no comecinho e no final, né? É... É... Tipo, é um rifle de repetição... É... É... Você usa uma alavanca, tá ligado? Você vem aqui pra recarregar... Carregar entre aspas... Mas porra... A principal limitação, pelo que eu lembro, é tipo... Técnica e metal pra se mudar pra, sei lá... Rifle de repetição ou tipo... Pro ferrolho, pelo menos... Caralho... Fica meio lacronístico... Ainda mais porque a Jinx usa uma... Uma entre aspas minigun, velho... Cara, as armas da Jinx são melhores que da Caitlyn... Porra... Eu fico porra... Sim... Eu fiquei tipo, realmente... Caralho, como é que ela conseguiu um desses? E um dia que ela guarda munição pra aquela merda... Apenas... Cara, muitas coisas não fazem sentido, velho... Tem muitas horas que, tipo... A Jinx tá, tipo, suavezaça, assim... Do nada ela atira uma minigun do tamanho dela... Tipo, do meio do ar... Bem pequeníssimo, cara... Porque, tipo... A minigun... Primeiro, curiosidade... O nome dela é minigun porque ela é uma versão menor de uma outra arma... Que é um... Canhão de 20mm lá... A minigun... Ela... O barril gira, né? Uhum... Ela gira por ação de um motor elétrico... Certo... O motor elétrico tem que tá sincronizado com... Um cartucho sendo colocado no... No lugar certo... E disparado... No tempo certo pra, tipo, passar pelo cano... Certo? Sim... Então você tem que acertar esses timings... Você tem que ter um mecanismo pra alimentar a arma... E, tipo, ele fez esse mecanismo pra aguentar o recuo dela... Porque a balinha sai com uma energia, né? Hilton, né? Ação e reação... A força também vai pra trás... E pensa que você tá recebendo a força de cada um desses disparos... Tipo... Dez vezes por segundo... Ah, a Jinx é bombada... Se não, bem mais... Muito, muito bombada, né? Aqueles braços feitos de palito de dente... A Jinx é uma coisa que eu tô encomendando a subferia... Eu fiquei, tipo... Caralho... Porque, tipo... Ela tá, tipo, aguentando o tranco ainda por cima... De o negócio que tá... Um motor elétrico... A porra da arma que já é pesada... E a munição que ela tira da bunda, não é possível... Cara, eu acredito na supremacia da engenharia da Jinx... Pra mim, o que ela fizer funciona... Menos aquele macaco com a pedra... Aquele macaco foi meio... Não, assim... Não fazia sentido nenhum, né? Porque, tipo... Cara... Tipo, o impacto... Da pedra caindo no chão, tá ligado? Fez aquele negócio... Tipo, tá... Destroiu o apartamento lá... Só que... O impacto do macaco batendo o patinho, tá ligado? Quase, tipo... Destroçou tudo, tá ligado? Mais um argumento com o teu uso de magia... Mas é... É, ficou... Fora uma pistol da Jinx, que não faz sentido... Tipo, ela desce, tipo... Dez tiros seguidos, assim... Só que, pela animação, não é tipo uma pistola de que... Ação de quebra... É tipo... Tá ligado? Doze de dois canos? É sim, é isso. Pelo que parecia. Eu fiquei, caralho... Cara, eu vou passar esse pano pra Jinx. Pra mim, ela pode tirar o quanto quiser. Especialmente no Silco. Cara, eu passo 100% de pano, porque... Porque mesmo tendo essas incoerências, cara... A série ainda é muito boa e muito bem dirigida, cara. Não, tô ligado. Tipo, isso não detrai muito, mas tipo... Eu fico meio, tipo... Caralho... Sabe quando se nota um negócio e fica meio incomodado? Tipo, não é grande coisa, mas você fica... Porra. Cara, por isso que é bom viver na ignorância, né? Amém. Me sinto que eu gostei muito mais da série que eu ser ignorante. Cara, mas só... Eu queria fazer um paralelo, já que a gente tava fazendo paralelos. E meter uma crítica social foda, porque... Arkane, se você pegar, pode ser uma grande crítica ao capitalismo, não é verdade? Mas, tipo... Ah, sim. Entre o Jace e a Jinx. Ou entre o Victor e a Jinx, tanto faz. E, tipo... A Jinx tinha tanto potencial pra ser o que o Jace é hoje. Ou o que o Victor é hoje. Ela só promete num inventário Hextech, porque ela não encontrou um mago. Quando ela tinha dois anos de idade, sabe? Ela manja muito, tipo, de engenharia, tipo, de... Até de, tipo, engenharia, tipo, geral. Porque eu acho que ela fez a porra da minigun dela. E eu falei de todo o desafio que tem pra você fazer uma dela. Cara, a mina mora na puta que pariu. Ela faz uma bazuca. Ela faz uma minigun. Ela faz um macaco que anda e bate prato, sabe? A mina é genial. E ela só teve uns traumas de infância e nasceu na favela. E ela tinha o mesmo potencial que o Jace, sabe? E um cara que só ajudou... Que não ajudou ela muito nesse aspecto, né? Teve alguns fatores aí. Alguns traumas, alguns assassinatos. Muitos. A Jinx morreu o mundo, né? Acabou com a língua dessa... Mano, mas... Tipo, até porque a Jinx também criou aquele negócio lá de estabilizar o cristal, né? Que o Jace e o Victor tinham feito lá, né? Com a gema, né? É, com o refinado sim. É. Cara, simplesmente... É, foi um toque bem bom, né? Você perdeu. Então, quer dizer... Tipo, a Jinx é tipo... Despeito de potencial, praticamente. Hum. É que também tem muito com... Fora, traumas de infância. Tem muito com mentalidade, sabe? Tipo, sei lá. O Jace, a Jinx e o Echo têm o mesmo potencial. A Jinx matou meio mundo. O Echo fez uma colônia pra crianças carentes. E o Jace só queria ajudar as pessoas. Mas depois ele virou um político. Comedor de conselheira. Mas, enfim. É que o Jace foi um pouco o sucesso chegando à cabeça. E um pouco do tipo, ele percebendo... Puta. Tem um monte de gente que depende do que eu vou fazer, tá ligado? Cara, o erro do Jace é que ele era manipulado por todo mundo, tadinho. É. Ele só queria criar uma... Inclusive a mina que ele tava... Inclusive a mina que ele tava pegando, né? Isso, é, também. Nossa, Jace é um mambaco total, cara. Demais. Não, ele é tipo... Ele é um bom retrato de... É de cientista que, tipo, que... Acaba inteira pra uma esfera que ele não manja nada. Uhum. Que ele... Que ele, tipo, é bom pra ciência. Se bem que alguém podia estar recontrolando ele um pouco melhor. Mas ele é bom pra ciência. Mas, tipo, ele é um bronco completo. Então. Tanto que ele virou político e foi muito um brum moment. Tipo, pro Jace, assim. A Mel falou, então ele vai ser conselheiro. E ele ficou, tipo, brum. Não. Eu quero. Caralho. Tipo, dá pra ver bem isso que... Você vê, tipo, o fardo que ele recebe, tipo, pesando em cima dele. No passar do tempo. Arkeny é bom nisso. Tipo, começa puta brilhante as cenas do conselho e tal. Aí no último episódio tá, tipo, um conselho puta escuro, assim. É, me lembrou muito... Não, não acho que lembra, não. Esquece. Mas eu só... Sei lá, achei legal o conselho se matando, brigando. Quando no primeiro episódio tinha aquela imagem, tipo... Pessoas refinadas, evoluídas, sabe? É, assim. Ah, tipo, um negócio que eu acho legal. Ele fez. Por isso que eu falei aqui, cara. Que ele mostra que, tipo... Querendo ou não, todo o cast para o humano. Sim. Por exemplo, os protagonistas. Nem sempre elas fazem o que é certo. Leia assim. Mano, é isso que eu acho da hora, tá ligado? Porque, tipo, mano... Nenhum deles é muito, tipo... Completamente, tipo... Caraca, eu sou do mal porque eu resolvi matar toda a humanidade. Tipo, mano, todo mundo tem meio que o seu propósito, tá ligado? Tipo... Não é maldade por pura maldade, tá ligado? Na verdade, isso é coisa que, ultimamente, as séries vêm abordando muito mais, né? Série, filme. É que não tem lado certo nem errado em arcade. Tipo, você pode considerar Piltover cuzão. Só que Piltover faz um... Tem um puta desenvolvimento de tecnologia e eles só estão protegendo o que é deles, tá ligado? Se eu tivesse em Piltover, eu provavelmente odiaria a pobre também. Porque, enfim... E agora o Silco? Vocês... Ah, não. Mas o Silco... Não, o Silco não tá completamente errado. Ele foi destratado a vida toda. E ele só quer, sem vingar, da galera que fodeu com ele e com a cidade dele, sabe? Não quer dizer que ele tá certo também. Não quer dizer que ele tá certo. Ah, sei o Vendor. O Vendor quer ver tudo que a cidadeada faz com ele e decide viver em paz. Não quer dizer que ele seja certo também. E me emocionei mais com a morte do Silco do que com a morte do Vendor. Até porque o Vendor não morreu, né? O quê? O... Ah, vocês não jogam não, esqueci. Então, tem um campeão, assim, que chama Warwick, que é um lobão geneticamente modificado, fudidão, assim. E ele é criado pelo Singed. E não é oficialmente confirmado, mas, tipo, tem... Ele vai aparecer na segunda temporada. Teve, tipo, uma das últimas cenas de Arkane foi o Singed no laboratório com o Warwick em cima. Não apareceu, ele apareceu só, tipo, uma garra, eu acho. E quase certeza que esse cara é o Vendor. Mas ele não tá... Caraca! Como o cara meteu o spoilerço! No spoiler, pessoal, deveria conseguir um vídeo mais. O spoilerço! Não... Tipo, é, é muito... Existimente isso, tá vendo? Tipo, né? Os personagens, tipo, não fazem merda por, tipo... Porque sim, maior parte do tempo. É muito... É porque... Pô, em parte, Piltover, é... Estou num, tipo, numa situação meio frágil, tá ligado? Que nem tô na maior parte do tempo. Pô, porra... O stack deu, tipo, um boost, assim, mas pelo final da série, você vê, tipo, pô, fecharam os portais, tá dando merda. Tem a expansão da cidade baixa, aí somar isso... Como a própria mãe do lado do Conselho já falou, tem uma pressão externa sobre a cidade... Tá num... Tá num parapeito frágil, assim. Cara, no... Isso vai cagar muito na segunda temporada, certeza, não é possível, vai ter uma guerra. Ô, nossa, eu, tipo, tava achando que na parte 3 ia rolar uma guerra, tá ligado? Mas, tipo, não rolou, eu fiquei um pouco decepcionado, tá ligado? Quer dizer, agora provavelmente vai ter... A mina vai ter um míssil na porra do Conselho, então. Ah, sim. Mas, mano, eu quero ver a guerra. Tipo, essa era a parte que eu mais tava querendo ver, assim, tá ligado? E não rolava, me deixou um pouco bolado, mas... É porque também agora, tipo, antes eu tava achando da hora, tá ligado? Porque, tipo, tá os pá, né? Só que agora, tipo, metade do cast morreu já. Obrigado, Júnior. Ou vai morrer. Então, a guerra, eu acho que, tipo, deu uma bruxada, assim, tá ligado? Cara, é que ainda tem muita gente pra... Tem tanta coisa pra acontecer na segunda temporada. E a gente tem até uns spoilerzinhos minúsculos que eles soltaram que, tipo... Em uma cena muito específica, o Vendor tá... O Vendor não, porra. O Singed tá segurando um colar com a menina loira, assim. Você tem que pausar pra ver. E, tipo, tem uma campeã que parece muito com ela no wall, só que essa campeã é um robô. E a foto da mina é humana, então, tipo, o Singed provavelmente vai fazer um experimento louco aí. Também tem a... Caralho. É que, assim, é que tem uma referência que ele fala que uma vez ele teve uma filha. Ah, então, se pá, que é ela. E ele, tipo, ele manda quando ele vai sedar o... Silker, ele fala, então, um dia eu já tive uma filha, né? Em Noxus também tem... Isso é outra teoria. Tem uma organização em Noxus que chama Rosa Negra. É, tipo, uma organização que manipula várias coisas através das regiões por baixo dos planos, assim. E tem uma teoria de que a Mel seria dessa organização e tava manipulando o Jace. Só que, ao mesmo tempo, ela meio que tirou o anel naquela cena, então ela meio que, tipo, desistiu da casa dela. Enfim, eu não sei o que vai acontecer em Arkane 2. Vai virar uma putaria completa, isso. Nossa, graças a Deus. Mano, mas, tipo, Arkane é... Tipo... Ah, Arkane... Sei lá, Arkane realmente é, tipo, a lore de LoL mesmo, tipo assim. Cara, sim e não. Tipo, de fato é a lore de vários personagens, só que é a lore de uma região. Tipo, tem, sei lá, 10 regiões em LoL. Essa é a lore de uma delas. E ainda tem um milhão de personagens dessa região pra aparecer. Não apareceu a Camille, por exemplo, que no futuro vai ter uma empresa que controla os Cristais X-Tec, ela faz parte dessa família que controla. Isso é coisa pro futuro, isso só, tipo, o todo. Mas, tipo, tem regiões, tipo, sei lá, Demacia, que é uma vibe mais Idade Média, assim, sabe? Nobreza, galaria. Caraca, na moral, velho. Eu tô muito empolgado com a lore de LoL, cara. Eu odeio isso. Mano, mas a lore de LoL é muito boa. E principalmente em LoL, que é tipo o card game de LoL, tem vários personagens secundários que aparecem, que... E os próprios campeões tem muita fala foda. Se você quiser ir atrás, tem muita coisa da lore de LoL. Isso eles realmente melhoraram. Então, o jogo eu não recomendo. Espero que LoL se foda, assim, como sempre. Não, cara, mas é isso que eu curto muito, tá ligado? Tipo, é isso que eu não gosto. Porque, tipo, cara, por exemplo, Destiny. Cara, Destiny é um jogo muito bom. E, mano, a lore, eu amo a lore de Destiny, tá ligado? Eu acho incrível a lore da colmeia, tá ligado? Eu amo essa mistura, tipo, de tecnologia extremamente avançada, só que mistura com magia, assim, e tal, esse negócio, tá ligado? Só que no jogo não tem nada. Tipo, é tudo texto que você tem que... Você tem que num site. E é uma desgraça, cara. Tipo, cara, tá bom, eu não sou do tipo, cara, eu não gosto de ler, eu não leio livros. Mas, tipo, cara, é muito chato, tá ligado? Porque é apresentada de uma forma muito chata, tá ligado? E, às vezes, tipo, tá uma puta de uma lore muito complicada. E é, tipo, tudo da lore que você vê no jogo mesmo, é, sei lá, uma caveirinha, assim, encostada no canto e foda-se. Só que é isso que eu gostei do que a Arkane fez, tá ligado? É, tipo, uma puta de uma lore, mas é, tipo, mano, apresentada de uma forma muito legal, tá ligado? Muito bem construída. E até no lore encaixa perfeitamente com a gameplay, tipo, o míssil é a ult da Jinx. O Q da Jinx é quando ela troca de arma, ela troca da metralhadora pra bazooka. A ult do Arkane voltou no tempo. É, mano, e é muito divertido, tá ligado? Assistir, é sério, pô, muito boa. Assim, uma nota... Uma nota que sai numa descrição, mas também tá relacionada também. É foda. Nesse negócio de lore, Mass Effect fez o que Destiny queria, só que infinitamente melhor. Mass Effect também tem, tipo, um universo gigantesco por trás. Só que, no jogo, eles apresentam o suficiente da lore pra você, tipo, você sacar o que tá acontecendo, tá ligado? Você entender, porra, isso, isso, tá ligado? Mas dentro do jogo, é uma opção dentro do jogo, você também tem o Codex, que é, tipo, um... Tipo, esse compadre britânico, tá ligado? Aham. Que é dentro do universo, aí tem... Tem uns detalhes também, se você quiser aprofundar um pouco mais, mas, tipo, o jogo se... Mostra e também, ele, tipo... Ele também interage com essa parte de lore, tá ligado? Mas aí tem uns problemas, né? Mass Effect Andromeda... Hum... Jogão, hein? Nunca ouvi falar, sabe? Mass Effect acabou no 3, velho. Pare de viajar, maluco. Não, acabou no 2, nunca teve conclusão da trilogia, na real. Mas é o... É... Voltando um pouco pro Arkane... Esse é um negócio que eu esqueci de comentar. Que a Arkane faz... Cria ambientação muito bem. Ambientação, tá ligado? Tipo, cenário, tipo, as coisas. Tanto é que acaba... Isso acaba atiçando você querer saber mais da lore. Demais, 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 demais. Pô, os ambientes... Você vê... Eles constroem muito bem os ambientes, tá ligado? Não fica... Porque, querendo ou não, é um negócio... Setup básico, tipo, o Tove, as tal, de mais... Mano... Se você pegar, tipo, meia dúzia de... Negócio steampunk, barra... Cyberpunk... Tem essa merda já, tá ligado? Aham, sim. Tanto é que... Tá dando umas vibes, tipo, muito de Warhammer 40.000... Quando eles tão descendo. No primeiro episódio. Porque, tipo... Um monte de... Warhammer 40.000, você vai numa Underhive, assim. Ainda mais porque tava todo um... Tão meio verde, assim. Mas, tipo, eles constroem muito bem com... Com o negócio do universo que eles fazem. Cara... Cara, mas agora... Me explica como é que a... Como é que a Lorde Law chegar a um ponto... Em que, tipo, simplesmente... Todos os campeões foram teletransportados para uma arena? Isso simplesmente não existe. Tipo, existiu uma Lorde... Tipo, a primeira Lorde Law, assim, em 2010. Existiu uma Lorde básica de todos os campeões... E por que eles tão nessa arena se enfrentando. Eles tentaram fazer isso. Só que aí aconteceu que tinha, por exemplo... Um campeão que era... Ele é uma árvore... E ele nasceu no campo de batalha. E, coincidentemente, ele nasceu numa arena... E agora ele tá brigando, tá ligado? As Lordes eram nesse nível. Aí eles abandonaram essa ideia. E, tipo, não existe motivo para eles estarem brigando entre si. É, tipo, Overwatch. É, então. Só que... Só que eles... Agora desenvolveram o mundo, sabe? Tem motivo para... Para a Vi ter virado uma... Uma policial. Tanto que a última campeã que lançou no LoL... Ela é de Zaun. E ela critica a Vi porque ela abandonou Zaun. É... Mano, é tipo... Mano, é muito engraçado, tá ligado? Você imagina toda a história deles. A jornada incrível desses incríveis campeões. E como eles se tornaram extremamente fortes. Para, no final, eles só ficarem presos em uma arena para o resto de toda a eternidade. Lutando lutas para sempre em partidas de nerdola. Para você subir no Prata. Ou sair do Bro. Tem, tá. Mas é o... É. Ou o pior de tudo da LoL é que em algum lugar você vai se encaixar. Porque tem tudo na LoL. Você gosta de história medieval? Tem. Você gosta de história de deus brigando entre si, dragão celestial, fênix sagrada? Tem. Você gosta de... Sei lá, tem Buildwater que é uma LoL de pirata, basicamente. Tem. Tem. Tem tudo. Alguma coisa vai gostar. Se você gosta de K-pop... Tem. Se você gosta de K-pop, tem. Aliás, falando em música. Fizeram um negócio muito legal com som diegético. Explicando o que é som diegético. Porque já tiveram que me explicar isso aí. É tipo um som que a audiência escuta e que acontece dentro do universo do filme. Ou do jogo. Ou do, sei lá. Por exemplo, sei lá. Tem, sei lá. Uma banda tocando. Que é o exemplo disso aí. É quando a vibe vai fazer de baixo. Tem tipo uma banda tocando e tem a música de fundo. E a banda tá tocando essa música. Ah, sim. Sim. Imagine Dragons fez sua aparição em... E em Arcane. Foda. Eu achei muito legal isso, tá ligado? E eu... Ah, eu gostei dessa implementação de som diegético, assim. Ou, aliás, que trilha sonora, hein, amigos? Porra, eu nunca olho trilha sonora. Mas tenho metade da trilha sonora de Arcane na minha playlist. Ah, a miséria. Todo mundo quer ser meu inimigo. Todo mundo. Não tem um que não quer. Impressionante isso. Cara, imagina... Mano, sabe a pior parte dessa música, tá ligado? É que a única parte boa dessa música é... Ah, a miséria. Todo mundo quer ser meu inimigo. Nossa, não. O resto da música é muito ruim, tá ligado? Ah, não. Vai se fuder, vai se fuder. Eu amo essa música. Eu amo o rap do meio pro final. Nossa. Ah, não. Não sei. Eu não me lembro da parte do final, mas... Ah, eu nem escutou e tá querendo meter. Não, não. Eu escutei. Eu só não me lembro, tá ligado? Mas eu acho, mano... Eu acho o comecinho meio... 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 Meio tosco, tá ligado? Ah, não. Eu discordo com... E além do mais, imagina estar em 2022 sem escutar Imagine Dragons. Ah, agora eu escuto. Desculpa. A Arcane ressuscitou em Imagine Dragons. Então, parece a mulher que a Arcane ressuscitou. Imagine Dragons... Não. Arcane fez Imagine Dragons voltar a ser legal. Sim. Deu o selo de aprovação. Agora você pode escutar. Tá. Bom, pessoal, acho que a gente já pode terminar. Posso fazer uma pequena... Uma outra descrição? Tá bom, tá bom. É um pouco mais séria. Um pouco mais filosófico do que o normal, mas é. É que o Vendor dá uma lição... Ele... Dá uma lição de liderança legal pra Vi, assim. Que a Vi, principalmente no começo, ela é um pouquinho irresponsável, eu diria. Tinha que meter porrada em todo mundo mesmo. Ela tinha toda a razão, tava certa. Não, que ela tá expondo a equipe dela a risco de necessário. Mas não faz. Tinha que meter porrada em todo mundo. Todo mundo quer ser inimigo, já vai. Pariu. Sim. Ah, miséria. Ah, essa miséria. Não, porque assim, tipo... Que nem o dono, quando você tá em liderança... Você tem, tipo, duas responsabilidades. Comandar a equipe... Tipo... É, comandar, que ela tava ordenando. Mas você também é responsável pela sua equipe. Tipo, cuidado. Tipo, certificar que eles não tão fazendo merda. Tipo, num... Certificar que você não tá fazendo merda com eles também. É um negócio que a Vi negligenciou um pouquinho e acabou resultando, né? No que deu. Em falta de terapia pra Jinx. Em falta de terapia pra Jinx. Sabe, foi um negócio que eu achei legal. Porque hoje em dia... Principalmente hoje em dia. Tem muita gente que não saca isso. Que nas tempos de liderança você não só manda. Tem muita gente que vai roubar a cidade de cima e não saca isso, sabe? Acho isso muito chato. Acaba estourando apartamentos e por aí, né? Pelo amor de Deus, né? Não, porque é sério. Eles podiam muito bem ter morrido naquela tentativa, né? Aí saber que eles não iam morrer. Eles são campeões de League of Legends, cara. Sim. Eles jogaram o WoW já. Eles jogaram o WoW e eles não podem morrer. Simples assim. Vocês entenderam, né? Sim. Tipo, tinha muita margem pra esse trio ter dado merda naquele negócio. Cara, só uma coisa que eu vou criticar de Arkane, assim. Tem poucas críticas pra se fazer Arkane. Mas eu queria personagens secundárias mais importantes, assim. Tipo, fora só os campeões de LoL. A única que eu achei mais relevante, assim, foi a Mel. Que se pá vai morrer, mas eu acho que ela não morre, não. E o resto todo morreu. Sabe? A assistente do Victor morreu. É, as crianças morreram. Esqueci o nome do cara que cuidava das crianças. Wender. Morreu também. Morreu. Marcos. Marcos morreu. Marcos morreu. Não, mas graças a Deus que Marcos morreu. Insuportável, ele. Tá bom. Silco morreu também. Era Marcos mesmo? Caraca, mano. Ô, muito bolado do Silco. Muito bolado do Silco ter morrido. Nossa, porra. Segunda temporadazinha, eu queria muito um Silco lá, velho. Eu tava pensando, tipo, já tá chegando o horário dele morrer, assim. Acho que deu o que tinha que dar. Que assim, tipo, se eles... Ele rendeu o que ele tinha que render. Tipo, se eles prendissem muito, ia ficar, tipo... Não tinha mais que morrer. Ser do Silco. Já deu. É que aquela altura, todo mundo queria ser inimigo do Silco, já. Nossa, ô, mas caraca. Quando ele falou pra Jeans, falou, tipo, caraca. Eu nunca iria te trocar pelos caras de piotover lá pra ter a noção de zona. Eu fiquei, caraca, bolado. Fiquei emocionado. Aliás, tem uma cena muito legal, tipo, da traição dos... Tipo, da... Ou da tia do... Capanga do Silco lá. E os magnatas lá da... Do espectro química, essencialmente. Tavam te falando, não, então. A Jinx só faz merda. O Silco só fica passando pano. Que nem um certo alguém tá fazendo pano do Silco. Passei. Passei pano mesmo. É isso. O quê? Vai fazer o quê? E você tem que ficar aguentando a Jinx. Você tem que ficar consertando as cagadas que ela faz. É, mas graças a Deus. Tem que aguentar a Jinx, senão não tem plot essa história. Se a Jinx não faz merda, acaba a Kane. A Jinx é a força motriz do Arkane. Já que o Marcos morreu, não tem ninguém pra fazer merda sem ser a Jinx. Aí eu... Aí, mano... Aí eu achei legal, tipo, a sacada. Poderia acender no... Dele com o isqueiro, assim, tá ligado? E ao invés de falar nada, ela só muda o charuto pro fogo do isqueiro, tá ligado? Meio que concordando com o cara. Brabo. Tipo, é... É que nem eu falei. É tipo... É que nem o vestibular, o pessoal fala. É o simples bem feito. Sim, sim. Muito o Jack Kane, tipo, não é nada... Puta... Mindblow, assim. Caralho, que foda. É tipo... É relativamente simples. Mas é muito bem executado. Ah. Sim, mano, ainda. É porque, mano, sei lá. Eu curto do simples bem executado, mano. Porque, tipo, tem umas certas coisas que... Sei lá. Star Wars. Assim, eu acho que quando ainda tava naquela, tipo... Primeira trilogia do... Quanto... O episódio 4, 5, 6. 4, 5, 6. Cara, era muito da hora, tá ligado? Tipo... Ah, quando lançou 1, 2, 3, ainda... Ainda assim, ainda era muito da hora, tá ligado? Só que aí, mano... Viram uma politicagem, um bagulho muito louco, velho. Tipo, um negócio ultra complexo. Aí, mano... Pra mim, perde a graça, tá ligado? Eu, tipo... Eu gostei. É uma politicagem muito simples. Que tem arcane, mas, cara, é simples, entendível e é muito bom, cara. É que, sei lá. Pra mim, Star Wars deu um lugar mais... É que, sei lá. Realmente, os prequels tinham muita politicagem. Mas, pelo menos, eles expandiram o mundo. Coisa que a trilogia nova não pode clamar. É, caca, caca, caca. Não, não. A trilogia nova... Não, tipo, é que só estragou, né? Tipo, nem virou mais politicado. Acho que, assim, o 1, 2, 3, 4, 5, 6 era o equilíbrio perfeito entre a ação e politicagem, tá ligado? Chega na, tipo... Na parte da Disney... Não. É, tipo... É... O sequel foi, tipo... Não, tava reclamando que tinha muita política. Beleza. Vamos botar nada. Aí, chega um ponto que vocês falam, mano, o que tá acontecendo com a Galáxia? Bora só botar... Aí, são os livros. Aí, são os livros. Aí, o filme seguinte contradiz os livros. Aí, você fica... Caralho! É que o quê? Eles olharam... Hum... Caramba, hein? Vocês não querem politicagem? Então, a gente vai botar incesto no lugar. Oi? Putz! Bom, é isso. O episódio tá acabando. Ida, por favor, seu quadro. É. Então, é? É só falar com essa sofrinha final. É bom pra caralho, Fê? Mesmo você não gostando de LoL, vê. Que é bom. Bom? Bom demais. Não, ironicamente. É bom mesmo. Você vê? Eu... Quer falar alguma coisa? Cara, eu acho que a Arkane consegue encontrar uma linha tênue muito boa entre, tipo... É o que vocês falaram do simples bem feito. Tipo, eles dão uma história pra você. Eles desenvolvem muito bem essa história. Mas, tipo... Isso é a pontinha da pontinha desse back da história de LoL, tá ligado? Então, eles dão uma brecha muito grande pra, se você quiser se aprofundar, você vai fundo. Você consegue descobrir, sei lá, até os podres da mãe da Kaybin. Se você quiser. Mas, tipo... Sem precisar abordar tudo na série. A história que fizeram é muito bem feita. Veja, veja, veja a Arkane. É. Em parte, do jeito que o CB tava descrevendo, é muito parecido com alguns matérias de Warhammer 40.000. Tipo, eles se sustentam por conta própria, mas se você quiser se aprofundar... Maluco, tem a fossa das Marianas pra você se afundar, assim. Vamos nos aprofundar em Lord League of Legends. É isso. Então, vamos lá. Então, com isso, vamos pro quadro da recomendação de esta semana. Começando, como é de costume, pelo CB. Como sempre, né? Cara, não tem como a minha recomendação não ser a lore de League of Legends. Que lore excepcional. Menos de alguns negócios do game. Mas, enfim, no geral é muito excepcional. Especialmente se você não sabe absolutamente nada sobre League of Legends. Tem um livro pra isso, chamado livro League of Legends Reinos de Runeterra. Que, tipo, se você joga lore, não recomendo. Porque é um livro que mostra, tipo, o básico do básico do básico. Ele é bem completo, pra falar a verdade. Mas se você não sabe absolutamente nada, não é um livro tão caro pro tamanho. Tipo, 80 conto. E, cara, você consegue ter uma base a partir disso, tá ligado? Melhor do que você ficar indo personagem por personagem e correndo atrás. Caraca, mano. Vou meter a recomendação braba aqui. Segura. Engaçando, lá vem. Vou recomendar Dota 2, mano. Pô, tá aqui. Vai, vem com vai. Esse jogo não existe mais. Eu nem tenho mais o que falar, tá ligado? O jogo é ruim mesmo. Mas vou recomendar aqui só pelo meme. Ah, tá. Não, agora o Willian vai recomendar Mobile Legends Bang Bang. Ele vai recomendar qual o nome? Smite. Eu vou recomendar Smite. Não, não tô, não tô, não tô, não tô, não tô, não tô, não tô. Minha recomendação de semana? Deixa eu pensar, deixa eu ver. Eu não vou recomendar nenhum desses, porque... Bem. Sendo muito honesto com a audiência, eu não joguei nenhum MOBA. Como é que é? É MOBA, né? MOBA, sim. MOBA. Sem a numericultura, tá? Eu não joguei nenhum MOBA, porque... Nunca apelou muito pra mim. Sabe, eu nunca joguei muito jogo multiplayer. Porque é muito chato. Vai se fuder, irmão. É mesmo. Bingo segura. Minha recomendação de hoje não é League of Legends, tá? É a lore de League of Legends. Não é... Não jogue League of Legends. Fica assim. Em parte, porque todo mundo que joga League of Legends. Ou CSGO, ou os COD da vida. Não, os COD da vida mesmo. Pessoal, mano, é uma merda. Aí você vê o cara tem... O cara tá jogando... Enquanto o cara tá falando... É uma merda esse jogo. Não toca. Me arrependo de ter jogado... Você vê o cara tá jogando enquanto ele tá te falando isso. Que nem os viciados em crack de Arkane. É nesse estado mesmo. Assim, a analogia mais próxima que eu cheguei... Pessoal de LoL e CSGO é, tipo... É os óleos de crack. A pessoa. A maioria das pessoas sabe que é uma merda. Ninguém gosta de usar, exceto o pessoal que tá fudido na vida. Mas todo mundo continua usando. É isso. Minha recomendação... Minha recomendação... Eu não... Não tenho muita recomendação boa, assim, pra dar hoje. Mas uma que eu vou dar... É uma que torna o coração de eu ter que recomendar mais por repom. É o... É o remaster de Rome Total War. Porque... É um remaster bom. Dá uma atualizada de algumas mecânicas e coisa de... Qualidade de vida aqui. Tava faltando. O... O original... O original... O original é tipo antigaço. Fora que... Fora que... Ele mantém muitas das mecânicas... O original... O original é o original que nos jogos... Outwise Total War não tem mais. Vou com o Cavalaria sendo... Prestando pra alguma coisa. Desde... Porra... Desde... Até o Shogun 2. A Calvaria não era tão boa. Que horário... Tô triste agora. Mas é. Tá bom? Pega uma promoção. Porque não vale a pena o preço original. Principalmente se você tem... O Vamo Total War 1 na Steam ainda. E a F2Ber da semana. Como não pode faltar. Graças a Deus. Que é o momento preferido. É uma... É... Como é que eu... Vai ser uma que eu já recomendo. Não. Não vai ser essa. Vai ser uma que eu nunca recomendei. Ela é menorzinha assim. Ela esteve assistindo no Twitch. Eu conheci ela recentemente. Que é a Akuma Ni... Ni Munei. Ela é... Curiosa. Vamos dizer assim. Ela é curiosa. Mas é. Ela é legalzinha. Se você quiser. Dá uma checada depois. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido. O nosso primeiro episódio. Da nova temporada de PDV Podcast. Que essa temporada seja melhor que a anterior. E... Ah, eu lembrei de uma coisa. Sabe a... A policial mais velha que eu recomendei mais cedo? Que a Kate conheceu lá. Que era a mentora dela. Que... Que morre lá. Com o... Gordinho que era mestre... Que era mestre do... Hector lá. Do Echo. Ah. Ah, sim. Eu acho que eu reconheci a atriz que... Serviu de molde pra ela. E que dublava ela. Oxi. Porque ela aparece no episódio de House. Caralho. E tipo... A voz é idêntica. E a aparência da policial é idêntica também. De como a atriz sempre ficaria. Bravo. Então... Eu acho que eu reconheci a atriz. A única que eu reconheci no... No cast. E de resto. Também não corri atrás da dublagem. Então, é. Eu achei curioso. Agora você tá assistindo. Não esquece de seguir as redes sociais que são. Perdi. Aita. Nossa, esse desenho é muito hard agora. É... Instagram. Instagram. Arroba. Poetas de desenho. Vietnã. Vietnã. Twitter. Ah, cara. Não precisa saber o nosso Twitter. Ah, é. Não precisa. E o nosso canal do YouTube, que é? Pois bem. Ah, cara. A gente tem... Vocês podem perceber que faz tempo que a gente faz isso. Porque eu errei. Eu tava me enrojando na minha parte. Eu também tô me enrojando nessa parte. Eu fui esquecendo. Uma parte do nosso conteúdo. É, não esquece que a gente nas redes... Ah, foda-se. É... Fala o nome do cara. Ah, o YouTube é... Pode ser de ser Vietnã Mita. Assim como o nosso Spotify. As... As redes sociais do plataforma de podcast que a gente tem por aí. Ô, cê... Calma aí, calma aí, calma aí. Vocês viram que na última cena de Arkane, quando o míssil tava prestes a bater na janela, as últimas palavras de minha humedada foram... Tem cortes do poeta de desenho de Vietnã Mita? Cê queimou a largada porque era um pouquinho depois do que eu falo agora. Ah, merda. Eu nunca sei o time. Não esquece de tocar o sininho pra perder as notificações quando sai vídeo, que é toda quarta-feira, que é onde a gente posta... Lá pelo meio-dia, quando a gente posta pra todas as plataformas. E os cortes, que... Aí cê falava... Aí, então... E os cortes, que saem toda quinta-feira, lá pelas 10 da manhã, depende de quando pode postar. Esse ano, talvez mude o horário, porque mudou o meu horário. Eu talvez não consiga continuar postando no meu horário. Outro da semana, infelizmente. Alguma hora sai. Eu vou tentar uma máxima, mas é, porque esse ano agora mudou o meu horário completamente. Sendo um ano doída, galera. Preparem-se. Esse garoto vai voar. Eu vou tentar continuar postando no meu horário. Quinta-feira. O horário é mais tarde. Sei lá, o programa pra lançar, ou sei lá, eu peço a cooperação do Phil. Tadinho, quem sabe. Muito obrigado por ter assistido. Como eu já disse, espero que essa temporada seja melhor que a anterior. Que a gente faça um conteúdo melhor. Amém. É isso, se quiser dar algum feedback, manda no nosso e-mail, manda no Twitter, no Instagram. Que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. É isso, não sei porque você tá aqui. Falou, falei, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.